Há 26 anos existe a Semana do Trânsito no Brasil, que foi estabelecida desde a criação do Código de Trânsito em 1997. Mesmo com grandes ações realizadas durante o ano inteiro, o trânsito ainda mata muita gente. Só em 2021, 33.813 óbitos foram registrados por acidentes de trânsito. Por isso é necessária conscientização ao dirigir, pilotar, pedalar e até mesmo caminhar. A responsabilidade no trânsito é de todos nós. Pensando em passar o maior conhecimento para as pessoas, a Polícia Militar, com apoio da Guarda Mirim, realizaram uma ação no dia D da Semana do Trânsito. Bom, o objetivo da nossa ação é estar conscientizando a todos aqueles que são condutores de veículos com relação à utilização de álcool durante a condução dos veículos. A questão também dos ciclistas, a maneira como eles devem se portar nas vias, além também do transporte de crianças, de onde as crianças devem ser conduzidas, nas cadeirinhas adequadas. Então, tudo isso nós estamos aqui na nossa entrega de panfletes, nessa campanha educacional para o trânsito. E juntamente também com o Guarda Mirim, né? Sim, nós estamos hoje com o apoio da Guarda Mirim, está aqui nos auxiliando nessa entrega, tendo em vista que eles já fazem também esse tipo de trabalho educacional, junto ao projeto de Guarda Mirim daqui de Rosário. A Semana do Trânsito tem encerramento hoje, mas esta ação acontece durante todo o ano, onde visa conscientizar motoristas, motociclistas e também ciclistas. E é necessário ainda lembrar, se for beber, não dirija. Para Ludmila, essas ações é de grande importância, pois ela como condutora é bastante consciente, porém é necessário que todos entendam e obedeçam as regras do trânsito. Sim, muito importante, acho que a conscientização é tudo. É necessário prestar bastante atenção e principalmente não dirigir alcoolizado, né? Sim, principalmente, hoje em dia muitos acidentes acontecem por conta do alcoolismo, dirigir embriagado, então acho que a conscientização é tudo. E você é consciente no trânsito? Sim, consciente, sempre evitar, nunca dirigir alcoolizado, acho que a consciência é tudo, evita muito acidente. E usar cinto de segurança, né? Estou vendo que vocês duas estão usando, isso é muito importante. Sim, sempre. Os conscientes do presente se preparam para assim serem condutores responsáveis no futuro. É o que pensa essa guarda mirim. É, é uma conscientização bem importante, porque conscientiva jovens e pessoas mais velhas a dirigirem melhor, a prestarem mais um pouco de atenção no trânsito, a reduzir principalmente a velocidade, porque enquanto nós estamos aqui nós vemos pessoas que passam muito rápido, tanto de bicicleta, quanto de moto e de carro principalmente, então é muito bom estar trazendo essa conscientização às pessoas, para que elas possam ficar cientes de tudo que está acontecendo, porque nós vemos que está acontecendo vários acidentes ultimamente e nós precisamos evitar isso.